Estamos saindo aqui de Praia Bela, em Pitbull, na Paraíba. Tem um barco bem aqui na entrada. Bom dia, gente! Você esqueceu, Piqui. Bom dia, gente! Bom dia, gente! Aqui eles e a toalhinha dele do ombro. Ele é o autêntico caminhoneiro. Né, Piqui? Olha lá o marzão. E aí... Tão lindão ele lá. É, mas aqui também é bonito. Ó, eu tô desse lado. Tá bom, eu tô desse lado. Então... Você é boba! Uma coisa que vocês gostam muito, que é ver estrada. Hoje a gente vai mostrar o nosso trajeto de Pitbull para Ilha de Itamaracá, em Pernambu. Praia Bela. Praia Bela. A Ilha de Itamaracá, em Pernambuco. Praia Bela, Paraíba. Vou dar já já pra quem vai dar praia Bela, Paraíba. A Ilha de Itamaracá, no Pernambuco. Isso. E aí, vamos ver o que é que tem de interessante por essas estradas. Vamos lá, que Deus nos leve em proteção e que Deus esteja aí com vocês também. Dando proteção. Pegamos num lugarzinho aqui, que não tem nome. Engraçado, que tem as placas e não tem uma placa dizendo o nome do lugar. Então, vamos colocar o nome de lugarejo perto de Praia Bela. Né, Bique? É. Vamos ver se ali naquele... Pode ser entrado em Tintimbu também, né? Será? É. Mas sem uma placa, sem nada? Não. Vamos ver. Santa Elisa, creche Criança Feliz. Camusim. Camusim. Ah, então aqui é Camusim. É distrito de... De Tintimbu. Ah, tá. Olha o céu como tá lindo. Epa. Epa. Você gostaria de morar num lugar assim, desse jeito? A gente não vê ninguém na rua, meio desestão. Não. Um garejo bem pobre. É. Nem vi um tipo, um mercadinho, essas coisas. Pronto. E aí, já vamos pra estrada de novo. Muita cana aqui já foi tirada, ó. E aqui tem uma usina. É isso que a gente via de lá, né, Quilão? Que eu perguntava o que será aquilo. E aqui tem a usina. Olha a altura desses negócios. A gente via de lá, né? Não é usina não. A gente vê a plantação de cana e acha que é cana e não é. É cimento, deve ser cimento feito de cana, porque olha o tanto de cana, não é que não, não é estranho isso? Pois é, e aqui, aqui é só uma rotatória, a gente vai seguir em frente. É só uma rotatória para entrar. Eu vi que tem umas torres ali, não sei se a gente vai passar ali. É outra cimenteira, minha filha. É outra coisa de cimento, meu Deus do céu, e eu já ia... Como é que é a usina? Eita, ficou com o bração bem assim mesmo, pessoal. É, e eu já ia falando, aqui é a usina, agora tanta cana e fazendo cimento. Pois é, quem pensava que cimento Montes Claros era aqui, hein? Encontro dos Caminhoneiros, deve ser bom, porque tem um monte de caminhoneiros. Além de ter uma cidadezinha, parece? A área urbana de Caá Porã, cada nome de cidade que a gente encontra, né? E como tem cana por aqui? Eu quero saber, cadê as usinas de cana? Ah, ali tinha mesmo. Pão, pano é bom. Essas canas que plantam pra essas coisas, não é aquela mesma cana que a gente comia quando era pequena, né, Vila? Opa! Restaurante, churrascaria, boi na brasa. Olha! Olha só agora. Não sei. Olha, já, já. Deixa eu terminar de filmar aqui. São tanques, né, Vila? Olha, é. É sim. Sim. De longe, parecia um negócio hiper estranho. Autopeças Caá Porã. Olha, aqui é movimentado, hein? O negócio é em bico. Conveniência. Aí, né? Não. Espetão, freio. Lima, autopeças. Olha, tem um empreendimento grande aqui, hein, bico? Será que vai ser um shopping? Ha, 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 ha. Caá Porã. Aqui, ó. Deve ser um shopping. Um shopping muito pequeno. Ah, mas do tamanho do lugar aqui, Leandro? Queria o quê? Um shopping enorme? Mercadinho, galpão, quadra. Esse barulhinho tá chato. Olha, academia. Olha, academia. Cidade até parece que é grandinha, né, aqui lá? São Caá Porã. E já estamos na 101. Pegue a BR-101 e depois faça um retorno. Vamos fazer o retorno, que pra lá é João Pessoa. Pra cá. É Recife. Faça um retorno. É, vai ser um poço grandão mesmo. Continue na BR-101 por 38 km. Pra cá. Pronto. Agora 101. Destino. Recife. Traje, confecções, fardamentos em geral. Propaganda, ó. Salgado mais um copo de refri, um real. Olha que barato. Quem tem coragem? Sim. Aham. E aqui, ó. Já estamos na divisa. Pernambuco. Já estamos em Pernambuco. Tchan, 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 tchan. Eu parei de filmar a placa porque eu fui tirar uma foto. E aqui... Vamos ver Pernambuco. Bem-vindos. Patrimônio histórico. Ali é Goiânia. Tem uma, duas, três, quatro torres de igreja. O outro aqui deve ser muito católico. Né, Bic? É. Aí... Bora. Aqui, vocês sabiam que placa marrom fala sobre lugares turísticos. Aqui mesmo tem, ó. Conjunto Carmelita, Museu de Arte Sacra, artesanato em bar. A gente vai dar uma entradinha na cidade, Bic? Se tiver lugar pra entrar, né? Que eu não tô vendo. Será que é aqui? Não. É aqui não. Aqui entra pro posto. Ah, Goiânia ali. A gente vai dar uma entradinha aqui na cidade. Pra gente... É... Pra gente... Conhecer um pouquinho. Primeiro vamos abaixar diesel. S10, 3 e 39. E S10, 3 e 49. Tem dois preços. Paramos aqui nesse restaurantezinho em Goiânia. É bem arrumadinho ele, ó. E custa 12 reais por pessoa. Pode repetir. Ó o prato de Aquiles. Com direito a dois pedaços de carne. Aí você gosta que eu sou vegetariana, né? Que não. Por que que não? Que eu como a sua parte de carne. Pronto. Aí ele comeu quatro pedaços. Bem arrumadinho aqui, ó. Paramos aqui nessa autoelétrica e borracharia. Pra verificar nossa buzina que não tava funcionando. E aquele barulhinho da correia que tá... Parecendo que a correia do alternador tá folgada. Então estamos aqui esperando. E Aquiles historiando. Ainda com as usinas de cana na minha cabeça. Vi isso aqui. É usina, não? É sim, claro. Eu sei que não é usina, né? É que eu lembrei. Tem gente... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze... Trinta e três tanques desse tem. O que será? Tem... Tem... Três... Seis menores e o resto maiores. E ainda tem três pequenininhos. E ainda tem dois grandões aqui. O que será, hein? Fiquei curiosona. Vamos ver se tem alguma plaquinha dizendo o que é isso. Olha pra estrada aqui, não, que eu olho pra cá. Não, não tem placa nenhuma dizendo o que é. Aqui já é outro departamento. Essa... 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 Mulher fica me interrompendo. Esse total de transportes, os dois passaram olhando pra cá. Mantenha-se à esquerda para permanecer na BR-101 e depois curva acentuada à esquerda para permanecer na BR-101. Tá bom. Eu já sei. Já sei. Não precisa ficar repetindo, hein? Toda hora isso. Olha aqui, ó. Entra aqui, lá. Vai dar uma paradinha. Olha aqui, meu Deus. Aqui eles adoram a Raines. Eu detesto. Tu gosta? Me conta aí nos comentários. Vários. Como será o nome desse lugar? Igaraçu. Igaraçu. Bem movimentado. Olha. E eu... Estou numa crise de alergia. Eu já soltei 300 mil espirros. Bem movimentado esse Igaraçu, hein, Bic? Vários supermercados aqui. Meu Deus do céu. O povo aqui come muito, pelo jeito. Uma pracinha. Um cenário desligado. Tem até shopping aqui. Shopping Iguaraçu. Igaraçu, não é Iguaraçu. Igaraçu, eu falei. Foi Iguaraçu. Olha. Nojas Americanas. Casas Bahia, Emanuele e não sei o que lá. Posto. Muito movimentado. E aí, aqui, a gente vai em direção à ponte que atravessa para a ilha. Autoescola. Serralheria. Móveis. O que mais? Farmácia. Lanchonete. Supermercado. Aqui eles veem um supermercado e ele chega a tremer, né, Bic? É. 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 Bem movimentadozinho aqui. Eu gosto muito de olhar nas cidades os tipos de lojas que tem. Restaurante, colchões, móveis, calçados, consultórios médicos, corretor de plantão, casa de ração, dentista. Olha. Exame de vista grátis. Olha, Bic. E a gente precisava fazer exame de vista, hein? E ali era grátis. Assembleia de Deus. Terrenos em Itamaracá. Meu Deus. Vou começar a espirrar de novo. Socorro. Ah. Não aguento mais espirrar. Tá longe da ponte? Não. A ponte já é aí na frente. Em frente. Então vou manter ligado. Já ia desligar aqui. É uma ponte zona. Aqui. Ponte de casa. Ilha de Itamaracá. Língua Tupi. Itapéra Maracá. Chapalho. Cursado em salenidade. Que rio será esse? Olha que lindo. O meu tiozinho pescando. Devia ter o nome do rio, né? Era Bic. Qual é a coisa que eu mais falo nos vídeos? Né, Bic? Olha o barquinho. Olha o barquinho. Olha o barquinho. Eu pensei, pelo Google, eu pensei que essa ponte era até maior. Pela extensão que eu vi. Então aqui, já estamos na ilha de Itamaracá. Prontos de chegar aqui na ilha. Paramos aqui no supermercado rapidinho para comprar umas coisas. E a gente já está indo para a pousada. A gente espera que você tenha gostado de viajar junto com a gente, né, Bic? Claro. Claro que gostar. Né, Bic? Com certeza. Não foi, Bic? É, Bic. Então é isso, gente. Beijo. Aguarde aí o próximo. Vindo muitas novidades aí pelo canal. Artesanato. Comidinha. Dá noção um pouco da ilha. Das beleza. Segue a gente no Instagram. Arroba Viver sem Roteiro. Mata. E é isso. Beijo, gente. Tchau. Meu Deus. Tchau.